Hoje vamos falar de KNSC, um fundo de CRI da Acneia que está passando por uma nova emissão de cotas. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Pedro D'Afico, analista CNPI e especialista em fundos imobiliários da Suno Research. Hoje trago para vocês mais um vídeo do nosso novo quadro aqui no canal, o Raio Fizz. Para aqueles que ainda não conhecem, o Raio Fizz, assim como o Raio X, tem o intuito de analisar e investigar com profundidade um determinado fundo imobiliário para trazer suas principais características, suas especificidades, pontos de destaque e pontos de atenção. Isso para poder te auxiliar quando do seu investimento. Então, seguindo as solicitações aqui de vocês, nos últimos comentários dos primeiros vídeos, a gente trouxe KNSC, que é um fundo de CRI da Acneia, que está realizando a quinta emissão de cotas. E vale lembrar que hoje, na data que eu estou gravando, dia 28, quando esse vídeo será publicado, dia 30, ainda terá o último dia de exercícios do direito de preferência. Então, o último dia de exercícios do direito de preferência da quinta emissão de KNSC será, nesta sexta-feira, dia 30. Além disso, sugiro que os assinantes vejam o relatório que a gente publicou na área de membros, na quarta-feira, sobre essa nova emissão de cotas. Então, entrando aqui nos pontos de destaque, a gente pode citar como primeiro ponto de destaque a esteira de originação e estruturação de novos ativos da gestora Kineia. É uma gestora bastante relevante no mercado como um todo, sendo que hoje ela possui cerca de 35% a 40% dos CRIs de todo o mercado de fundos de CRIs na indústria de fundos imobiliários. O que reitera a força comercial da gestora na criação de novos negócios e operações. Um segundo ponto de destaque diz respeito ao time de crédito. A gestora, como um todo, ela possui um time com bastante expertise na área de crédito. E KNSC entra nesse terceiro ponto de destaque. KNSC é um fundo mais defensivo, com um portfólio de cooperações mais high-grade na média. E atualmente, sem eventos de crédito, 100% adimplentes. E nesse portfólio a gente pode ver que possui boas garantias, garantias reais e líquidas, uma vez que possui como lastros, shoppings, galpões logísticos, ativos residenciais, lajes corporativas, além de algumas operações de crédito corporativo. Então aqui existem alguns exemplos das operações do KNSC. Um galpão logístico, uma laje corporativa e um prédio edifício residencial. São ativos que realmente possuem garantias líquidas em algum evento de crédito. Então um outro ponto de destaque diz respeito à composição do fundo. É bacana de observar que o fundo tem uma composição mista entre indexadores, tanto CDI quanto IPCA. Quando a gente olha aqui, hoje 42,4% do patrimônio do fundo é indexado a CDI, mais 3,58% e 58,8% está indexado a inflação mais 7,18%. Uma coisa que pode ser observada que a gente trouxe aqui é em relação à alocação para o setor. Residencial, logístico, shoppings, como hoje está estruturada a composição do fundo. Alguns investidores podem olhar essa taxa média em marcação ao mercado, mas naturalmente eu gosto de observar a taxa média de quando foi adquirido. A marcação ao mercado nada mais é do que quanto aquele ativo te remuneraria na cotação do fundo atual, por exemplo. Então uma coisa que é legal de observar é que no próprio site da Kine, eles apresentam uma variação da taxa média da carteira conforme tem a variação da cotação do fundo no mercado secundário. Isso também traz o spread em relação ao NTNB daquele momento. Então, por exemplo, se o fundo tem a cotação elevada, o seu spread consequentemente diminui e mostra também até que legal o ágio em relação ao valor patrimonial e mostra também o resultado final em relação à taxa de administração. E o inverso também é verdadeiro. Se a cota cai, apresenta um deságio, o valor da marcação do mercado aumenta, o spread consequentemente também aumenta e o resultado do fundo tende a ser maior face a essa variação do fundo. Um outro ponto de destaque do fundo é que, embora a taxa de administração seja de 1,2% ao ano, a gente calculou que nos últimos 12 meses as despesas representaram 10,7% das receitas totais no período. Isso significa que está dentro do que a gente julga adequado, que é entre 8% e 12%. Lembrando que KNSC não possui taxa de performance. Um outro ponto de destaque diz respeito às reservas acumuladas. Isso aqui possibilita o fundo, dá mais uma flexibilidade nessa distribuição. Praticamente é mais uma renda ao fundo. Então, se algum evento de crédito em toda a carteira acontecesse, ele teria mais um rendimento para ser entregue. Claro que isso é uma situação totalmente hipotética, nem deve ser levada em consideração, mas é só um exemplo de como funcionam essas reservas acumuladas. Outra forma que ela pode ser usada também é em variações inflacionárias mais baixas ou mesmo em deflação. E aí a gestão tem essa flexibilidade para utilizar essas reservas acumuladas e minimizar os impactos dos rendimentos. Inclusive, o rendimento médio do fundo, desde a sua vinda ao mercado, que foi ali em novembro de 2020, foi um rendimento de 0,095. Então, é um rendimento bem bacana frente ao portfólio do fundo, frente à qualidade imobiliária de KNSC. Inclusive, a gente traz aqui que o fundo tem uma sensibilidade às variações da inflação. Note que normalmente tem uma defasagem de dois meses. Então, note que a inflação, quando ela ocorre, dois meses depois vem o impacto no seu rendimento. Então, a linha azul é a variação da inflação ao longo desses períodos que o fundo esteve no mercado. E a coluna vinho, essa coluna vermelha, é o dividendo do fundo. Então, note que onde tem os picos, logo em seguida, tem a variação no seu rendimento. E note que à medida que ele vai caindo, a inflação, o rendimento também cai. Isso, se vocês vão lembrar, ali em meados de 2022, teve três eventos de deflação. Isso impactou severamente aqui os rendimentos do fundo. E o ano passado também teve um evento de deflação e uma inflação mais baixa, mais controlada. Também impactou um pouco aqui os rendimentos do fundo. Então, essas reservas acumuladas, elas servem para minimizar esses impactos ao fundo. Então, o outro ponto de destaque diz respeito à base 10, um fundo de base 10. Ou seja, ele negocia na casa dos 10 reais, vamos dizer assim. Hoje, ali na casa de 9,20, 9,20 e pouquinho. Isso permite a democratização do investimento, atingindo maior quantidade de investidores. Embora, vale lembrar que não é porque o fundo seja base 10 que você deva adquirir. Você tem que sempre avaliar os fundamentos antes de fazer qualquer tipo de aquisição. Porque, no final do dia, o preço também importa, mesmo que seja na base 10. E, por fim, um último ponto de destaque, que antigamente era um ponto de destaque, que hoje é mais uma observação. Antigamente, a NSC era um dos fundos que podiam realizar emissões fora da base do Banco Itaú e também que não era destinado a investidores qualificados. Só que nas últimas emissões recentes, por exemplo, o Canuc, KNRI, KNHY, essas emissões, novas emissões, foram realizadas também no Banco Itaú, mas acessando outros distribuidores, com uma taxa bastante competitiva. Nessas últimas emissões que eu citei, foi uma taxa de 2%. Então, é um ponto que era destaque no passado. Hoje está um pouco mais, vamos falar assim, democrático. Outras plataformas conseguem acessar os investimentos da Kineia. Agora vamos entrar nos pontos de atenção do fundo. O primeiro ponto de atenção que a gente pode trazer é que não existe um guidance de distribuição para a KNSC. Seria legal a gestão apresentar uma banda inferior, uma banda superior, assim como eles fizeram em KNHF, que é o fundo de hedge fund da casa. Outros pontos de atenção que a gente pode citar diz respeito à sensibilidade dos rendimentos face às variações inflacionárias, considerando a administradora em traga. Então, os fundos que são administrados pela entrega possuem essa sensibilidade, que é o que eu trouxe nessa planilha aqui, nesse gráfico, evidenciando essa sensibilidade. Só que, por outro lado, vale lembrar que existe essa parcela em CDI no portfólio que tende a minimizar essas variações, os impactos dessas variações, conferindo maior previsibilidade de rendimentos ao fundo. Bom, um outro ponto de atenção que a gente pode citar é em relação à prateleira de produtos da Kineia. Como vocês podem observar, eles possuem diversos fundos de cria no mercado, com posição relevante, só que acabam que possuem uma certa sobreposição de ativo em algum desses fundos de CRI. Então, seria legal que a gestora se sensibilizasse em relação a isso e trazesse uma melhor definição quanto a essas disponibilidades na sua prateleira. Inclusive, entendemos que uma alternativa para isso seria uma consolidação desses fundos em um superfundo bem robusto, diversificado, para deixá-los ainda mais competitivos. E um outro ponto de atenção diz respeito à ausência de reciclagem do portfólio. A gestão, ela tende a não fazer vendas de ativos em todos esses fundos de CRI da carteira, tendem a carregá-los para o longo prazo. Na prática, a gente entende que a reciclagem do portfólio pode gerar ganhos adicionais ao portfólio, trazendo resultados incrementais aos cotistas. Então, mais um ponto de atenção em KNSC diz respeito à alavancagem. Hoje, representa 6,2% de alavancagem, que nada mais é que... São operações compromissadas, que ela possui um custo CDI mais 0,8%, 0,7%, depende de como ela foi estruturada. Só que, para a KNSC, pelo fato de eles possuírem uma posição em CDI, acabam que eles têm uma proteção natural contra esse custo, nessa despesa financeira com alavancagem. Um outro ponto de atenção que a gente pode citar diz respeito a essa nova emissão de cotas que está em andamento. A gente gostaria de ver a celeridade nas alocações, confirmando o histórico da gestão. Isso porque tem outros fundos que fizeram captação recente na gestora, o KNHY, o KNUC. Então, seria importante monitorar a alocação desses recursos para confirmar a celeridade da gestora e também confirmar se o pipeline será seguido, pelo menos aproveitando essas taxas frente ao cenário macroeconômico que acabam que, como as NTNBs estão com cupons bem elevados, permitem que o fundo traga operações com spread mais robusto, como, por exemplo, IPCA mais 8,6%, que está bem acima daquela taxa atual do portfólio, que é 7,18%. Então, seria bom confirmar as alocações depois da conclusão da oferta. E, por fim, a gente pode trazer mais um ponto de atenção enumerando os custos das emissões de KNSC. Embora essa última emissão foi uma emissão pública, tem um custo de 2,1%, quem tem emissão de 2,1%, as outras vieram com custos que eu enxergo um pouco acima do que poderia ser. A quarta emissão, por exemplo, uma emissão pública foi de 3,23%. Na terceira emissão, uma emissão restrita, foi de 3,42%. A segunda emissão foi uma emissão pública 3,62% e o IPO 3,64%, que está dentro dos padrões de mercado. Bom, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo de KNSC. Espero que estejam gostando também desse novo quadro que a gente trouxe para vocês. Peço que deixem nos comentários os fundos que vocês gostariam que eu trouxesse numa próxima edição do Raio Fiz. Inclusive, feedbacks são super bem-vindos. Curta o vídeo, compartilhe com seus colegas para que essa mensagem chegue adiante. Um grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho